Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é a Amanda, criadora do canal Crochê da Lala, e todo dia eu tô trazendo novos conteúdos pra vocês. No vídeo de hoje, bora terminar uma encomenda junto comigo? Então, bora lá! Pessoal, pra nossa encomenda hoje, a gente vai tá usando produtos da Barroco da Círculo. Aqui eu tenho o Barroco Multicolor de 452 metros, na cor Folha, que é a cor 9392, e o Barroco Maxcolor de 452 metros, na cor 3402, que é o vermelho círculo, tá? Esses materiais vocês encontram à venda também lá nas linhas Veronês, que é onde eu compro os meus barbantes atualmente, tá? Lá também vende produtos da Círculo, como também vende barbante, muito bom, com preço muito bom também. O barbante de 700 gramas tá saindo a R$ 13,50, tá? Pra quem quiser comprar barbante, 85% algodão, tá certo? Esse aqui é os materiais da encomenda de hoje, e aqui, ó, eu tenho atualização da rifa pra passar pra vocês, falta apenas uma semana pra chegar o sorteio. Olha só os números que estão disponíveis pra quem quiser participar, são 18 cones de barbante da marca Cadore, mais uma agulha Clover, como essa aqui que eu utilizo nas minhas peças, tá? Então, quem quiser participar dessa rifa, cada número é R$ 10,00 apenas, e a forma de pagamento é via Pix. Olha só o tanto de número que já foi vendido. Então, você que tá vendo esse vídeo aí e quer participar, com apenas R$ 10,00, vocês podem estar concorrendo a 18 cones de barbante, mais uma agulha e o frete inteiramente grátis, lá do Armarinho São José, direto pra sua casa, tá? As cores, quem vai escolher é a própria ganhadora, de qualquer lugar do nosso Brasil, tá bom? Então, participem sempre na comunidade do canal, eu deixo a atualização da rifa, mas o meu contato tá na descrição e no primeiro comentário fixado, pra quem quiser participar. Outra coisa, sobre os panos de prato, tá meninas, que vocês me perguntam sempre. Tá chegando reposição hoje de panos de prato, Páscoa, Mãe, Sortido, Semaninha e Alvejado, tá? Para mais informações, é só me chamar no Whats, tá bom? Que eu te mando a tabela e explico certinho sobre a cotação de frete, belezinha? Mas, antes da gente ir pro vídeo, você já deixou aquele like, já comentou aqui pra não perder o sorteio mensal aqui do canal? Como que é isso, Lala? Eu só preciso que você deixe o like no meu vídeo e comente bastante no campo do comentário. Qualquer coisa que você quiser comentar dentro do assunto do vídeo. Pra quê? Todo mês, no último dia do mês, a gente tem um sorteio pra quem é inscrito aqui do meu canal. Então, pra isso, basta você ser inscrita, assistir meus vídeos deixando o like e o comentário. Esses três passos feitos, você automaticamente já tá concorrendo todo mês aos sorteios mensais, tá? Serão 12 sorteios durante o ano todo. Um sorteio por um mês. Apenas no mês de junho, que vai ser dois sorteios. Então, assim, não fique de fora dessa e participe, tá? Se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos, deixando o like e comentando bastante, belezinha? Então, bora lá pro vídeo. Sempre falo pra vocês, né? Quando a cliente gosta do trabalho da gente, né? Ela acaba mudando de opinião no meio da encomenda, né? Eu fiz esses dias, há mais ou menos quatro, cinco dias atrás, eu fiz essa encomenda aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Inclusive, já tá embalado, ó. É uma mega rosa, tá? Com nove pétalas no verde da barroco, ó. E a mesma cliente gostou tanto desse centro de mesa que me pediu, olha só, gente, a segunda peça. Deixa eu remover aqui. Olha só, que linda que ficou a segunda centro de mesa, gente. Maravilhoso, não é mesmo? Então, mais uma mega rosa. Deixa eu ver se dá pra tirar o zoom pra vocês verem. Olha só, pessoal. Mais uma mega rosa finalizada. Lembrando, as minhas mega rosas são feitas de barroco e também dá pra fazer com barbante, tá, gente? Mas a preferência das clientes tem sido no barroco 100% algodão. Porque fica mais bonito, né? E o toque também é bem mais gostoso de pegar também. A durabilidade, eu creio que a durabilidade do crochê não é pela espessura do fio ou marca. A durabilidade de um crochê vai pelo cuidado que o proprietário tem, né? Então, assim, se a pessoa tem capricho de lavar, de cuidar, vai durar mais do que 20 anos, tá bom? Então, aqui a gente tem a mega rosa. Eu fiz pela videoaula da Vanessa Marcondes, que é com as duas pétalas presas. Só que eu não fiz o ponto caranguejo, tá? Eu fiz igual a outra, com a pétala lisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Com acabamento lisinho. Então, eu usei aqui o barroco da Círculo Vermelho, que é esse lindão aqui. Inclusive, eu abri esse aqui pra finalizar. Que é o 3402. E nas nove folhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove folhas, Eu usei esse lindão aqui, que é o folha 9392. Eu já passei vlog dele falando certinho a quantidade, mas assim, um de cada desse dá e sobra pra vocês fazer duas mega rosas desse tamanhão aqui. A minha, ela mede de ponta a ponta aqui do verdinho 55 centímetros de diâmetro. Ela pode ser usada pra colocação em trilhos de mesa, né? Ou também sozinha como centro de mesa, igual essa daqui. Essa daqui custa comigo, ela com as nove folhas, 145 reais, tá? É o meu preço de venda. Lá lá, mas se eu comprar bastante, gente, depende muito. Mas, pelo preço que tá o barroco aí, é o meu valor de venda, é 145 cada mega rosa, tá bom? Então, essa encomenda aqui, falta só colocar a big pérola, né? E já vai tá pronta pra enviar pra minha cliente, tá bom? Inclusive, eu vou colocar a pérola aqui junto com vocês, deixar tudo embaladinho. Então, bora lá. Bora lá, pessoal. Vou pegar aqui a agulha clover. Já passei o meu cheirinho aqui na flor. Nossa, que cheiro bom. Inclusive, esse cheirinho aqui é lá da Divina Aromas, tá? É um produto artesanal, é uma água pra tecido, que você passa nas suas peças pra dar aquele cheiro maravilhoso, tá? Vou vir aqui atrás... E vou dividir um pouco esse fio aqui, ó. Coisa bem rápida, tá, pessoal? Ó, agora eu venho aqui no centro da nossa flor. Bem onde eu tô ali, vou puxar uma das meadinhas pra frente. Aqui, ó, eu tô com a pérola tamanho 22, tá? Uma pérola enorme. E vou transpassar ela aqui. Agora, eu vou vir aqui na outra extremidade da onde eu tô. E vou puxar ela aqui pra trás. Deixa eu ver se ela tá centralizada, pessoal. Ó, olha que linda lá. Tá vendo? Agora, eu vou vir aqui... E vou tá dando os dois nozinhos, três nozinhos aqui pra prender. E olha só. Agora, com a agulha aqui, eu vou puxar. Ó. E vou tá cortando. Agora aqui, ó, eu já venho com as minhas folhas, né? E vou... Tá dobrando elas pra... A folha, eu acho que não importa tanta amassagem. Então, a minha preocupação é as pétalas da flor, que eu não gosto que amasse. Eu tenho aqui um pacotinho, plástico. É suficiente pra mega rosa, ainda sobra espaço. Ó. Um adesivozinho sem amassar a flor, ó. Então, agora a gente tem duas mega rosas finalizadas. Esses adesivos eu compro na Shopee, tá? A gente faz lá, fala nisso, tem que repor. E agora, pessoal, deixa eu levantar vocês mais um pouquinho. Eu vou tá usando essa caixa aqui, lá da encarte embalagem. Essa caixa, ela mede 39 de comprimento por 29 de largura e 10 aqui de altura. Tem ela toda lisa, sem essas escritas. Tem com a escrita em branco e com a escrita em preto, tá? E tem ela toda branquinha também, pra quem preferir. Mas, a minha preferência é essa daqui, gente. Eu gosto bastante. Tá bom? Vou passar o meu cheirinho. Como as peças estão aqui, ó. Elas não vão ter contato com a umidade. Mas, daqui a pouco, ó. É muito rápido, ó. Eu passei aqui na tampa, ó. Já tá desaparecendo, ó. Não fica úmida a caixa, tá? Porque esse cheirinho, gente, ele já é feito próprio pra tá evaporando bem rápido, tá? Então, não fica aquela peça com umidade, tá? Olha só. Coloquei as duas mega rosas aqui na caixa. Ó, coube certinho. Não tá esmagando, tá? Então, tá bem top. Agora, é só fechar. Olha só. E... Tá pronta pra enviar pra sua cliente. Só lacrar aqui e tá prontinho. Então, essa aqui é uma encomenda que tá indo pro interior de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. A videoaula da Mega Rosa é no canal da Vanessa Marcones, tá? É só colocar Mega Rosa Vanessa Marcones que já vai aparecer. O contato da Encarte pra comprar essas caixas tá na descrição. Olha só que linda ela com a escrita em preto. Deixa eu tirar vocês aqui pra mostrar. Olha. É a mesma caixa, ó, pessoal. Uma com a escrita em preto e a outra no branco. Olha só que bonita. É só falar que vocês viram aqui no meu canal e fazer a simulação do frete com a Iris, tá? É bem legal porque a Iris vende em pequena quantidade. 25 peças, 50 peças, tá? Vocês não são obrigados a comprar muitas de uma vez só. Tá bom? Então, comprem, façam o teste aí no cantinho de vocês. Vejam se compensa. Mas, gente, só a comodidade de você já saber que as suas peças vai caber igual essa aqui, ó. Numa caixa que vai chegar lá bonitinha, sem tá tripidando, sem tá amarrotando o seu trabalho. Fica muito legal, tá bom? Super like no vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.